Ai, 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 eu não aguento mais tanta emoção, não. Acho que eu vou arrumar um emprego num escritório, numa função burocrática. O coração não aguenta. Domini, é seu quarto paredão? É, irmão. Quarto paredão. Tá ruim. Até agora foi que nem bolinha de tênis, né? É. Agora, diante de sua namorada. Os dois no paredão. Sabrina. Oi. Ai, primeiro paredão, né? Primeiro. Maior abroto, né? Isso foi o que a gente pensou no início. Puxa, tão bonitinha. Mas aí, além de suas curvas, com todo respeito, de seu sorriso alucinante, a gente começou a ver que tem uma pessoa muito legal morando aí dentro, né? Muito bacana. E aí você... Proporcionou aí ao Brasil muito... Virou um xodó, né? Você e o Domini, um xodózinho do Brasil. O pessoal gosta de um casal, né? Por que será, hein, Domini? Tem que ter... Ah, todo mundo que dá conta de manifestar o que está sentindo e tem coragem para poder manifestar, eu acho que se torna o benquisto. Não sei. Isso é o meu ponto de vistinho, né? Meu pontinho de vista. É, você deu sorte, porque o Emílio também parecia bastante encantado pela Sabrina, né? É, é. Nós conversamos muito a respeito disso, inclusive. É, né? É. Bom, Sabrina, com 60% dos votos, você foi eliminada, Sabrina. Obrigado por tudo. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Gente, tida lá fora, hein. Beleza, certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tente que conquistar seu lugar. E eu te desejo boa sorte. Azul estrelas fez e meII dar. Vá valer, lê lê olá. Vamos receber com todo carinho a Sabrina!